Desde 1986, o Festival Internacional de Inverno da UFSM busca levar uma variada programação musical à comunidade de Vale Vêneto e região. Além disso, o evento tenta proporcionar aos estudantes presentes uma boa experiência com professores vindos de diversas universidades espalhadas pelo mundo. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar com o coordenador-geral da 38ª edição do Festival Internacional de Inverno da UFSM. E, é claro, entender tudo o que aconteceu por lá. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo o professor de clarineta da UFSM, Guilherme Garbosa. Ele já rodou o mundo por meio da música e teve a oportunidade de estudar em grandes instituições de ensino que tratam do assunto. Mas, no programa de hoje, ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu na 38ª edição do Festival Internacional de Inverno da UFSM, evento que ele é o coordenador-geral. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, então, para a gente começar entrando nesse assunto do festival, antes, é claro, de a gente falar dessa 38ª edição, eu queria que você falasse mais sobre o funcionamento do festival, o que ele é. Tem muita gente que não conhece o Festival de Inverno, tem interesse. Se você pudesse explicar o que é o Festival Internacional de Inverno da UFSM. O Festival de Inverno é um projeto de ensino e extensão que acontece aqui em Vale e Vento, na região da 4ª Colônia, e ele envolve muitas ações, muitas atividades na área de música, na área de educação musical. São muitos públicos que se envolvem com o festival, o público dos concertos, as crianças no curso de musicalização, os professores no curso de formação de professores, a parceria com a Universidade da Geórgia, o intercâmbio dos estudantes, enfim, são várias ações, atividades que envolvem o festival e que esse ano já é na 38ª edição. Bom, eu queria te perguntar então, quando foi o teu primeiro contato com o Festival de Inverno? De onde surgiu essa tua paixão por se envolver com o festival? Imagino que tenha sido como público. Pois é, é uma história engraçada, porque é o seguinte, eu estudei fora do Brasil, depois da graduação, fui para a Alemanha, ganhei uma bolsa, estudei na Alemanha, depois na Holanda, e eu voltei para o Brasil, foi final, início de julho, início de julho, início de julho, bem no início de julho de 1994. E eu sou do estado de São Paulo, nasci em Piracicaba, interior de São Paulo. Mas eu cheguei, quando eu voltei, depois de um período longo fora, eu não queria morar na cidade de São Paulo. Daí comecei a procurar alguma universidade e entrei em contato aqui com a Universidade de Santa Maria. Eu liguei para o Departamento de Música e a professora que atendeu o telefone na época, ela falou assim, nós vamos ter um festival de música aqui, final do mês, final de julho, aqui em Vale Vêneto. E se você quiser, vem aqui conhecer a universidade e tudo mais. Daí eu peguei e vim, porque ela falou assim, a gente vai ter um concurso esse ano. Isso é 94. 94, vai ter um concurso para a tua área aqui, esse ano. Mas nós vamos ter um festival de inverno, se você quiser vir conhecer. Tá, daí eu peguei, vim de São Paulo para Santa Maria. Vim para cá, tal, de Santa Maria, fui até Vale Vêneto. E daí eu conheci o festival. E daí quando eu cheguei em Vale Vêneto, eu li aquela região, os estudantes andando com violinos, violoncelos e tal, aquele movimento musical. E como eu cheguei na Europa, onde esse ambiente é muito comum lá, até a questão da natureza, é muito similar, de várias regiões que eu passei por lá. E daí eu falei, nossa, mas é um local muito propício para um festival de música. E assim que eu conheci o festival. E daí em 1995, eu fiz o concurso aqui na UFSM em 1994, ainda, segundo semestre, comecei a dar aula em 1995. Em 1995, já me envolvi com o festival, na comissão. Eu não era coordenador, mas ajudava na comissão. E daí, então, em diferentes épocas, eu trabalhei com o festival de inverno. Mas desde então, tem frequentado o festival? Frequentado desde então. Agora, na comissão do festival, esse aqui é o meu 18º ano. Na comissão, trabalhando mesmo para o festival. Mas outros anos que eu não estava na comissão, eu sempre estava circulando, indo lá, colaborando às vezes, e tocando com... Quando eles ofreitavam banda sinfônica, eu colaborava. Enfim, sempre com alguma ligação. Imagino que, nesses anos, você tenha percebido uma certa relação, uma relação muito interessante entre a comunidade de Vale Vênia, de São João do Polesini, a região no entorno, com a universidade, com a UFSM. Queria que você comentasse a importância dessa relação. Essa relação é assim, olha, agora que eu estou na coordenação, esse ano, ano passado, ela é fundamental, porque o evento é um evento grande, e é um evento feito a muitas mãos, muitas colaborações de várias pessoas, e toda essa parceria, a Universidade Federal de Santa Maria, a Comunidade de Vale Vênia, a Prefeitura de São João do Polesini e a Universidade da Geórgia, todos colaborando da sua forma, da sua maneira, que faz com que o evento aconteça. Se falha uma parte, o evento já fica complicado acontecer. Então, essa parceria é superimportante, fundamental, e a gente vê o envolvimento das pessoas, de todas essas áreas, todas essas instituições, as pessoas se envolvem e você vê que elas estão querendo fazer o melhor possível. Você sente que é algo positivo, então, tanto para a comunidade quanto para o FSM? Ah, com certeza, com certeza. Se eu olhar assim, quando eu cheguei aqui, em 94, que eu conheci Vale Vênia e o festival, para hoje, 2023, já tem um tempo, a mudança, mudança em todos os sentidos, uma mudança é visível, é visível o crescimento, enfim, o evento já é um evento, é um evento de calendário já, já está no calendário, as pessoas esperam. Eu acho que chega no meio do ano, fica todo mundo esperando o anúncio, enfim. E são dois eventos que um apoia o outro, o Festival de Música e a Semana Cultural. Um evento está ligado ao outro e um apoia o outro. Então, assim, são dois eventos que funcionam bem juntos. Imagino que seja importante para vocês também ter esse apoio do pessoal da Semana Cultural com o pessoal da música. Ah, sim, é fundamental. Por exemplo, lá em Vale Vênito, que nós realizamos lá, toda a logística, porque nós montamos uma escola de música em Vale Vênito, essa é a realidade. A gente leva, a gente tem o dia da mudança, que é na quinta-feira anterior ao festival, a gente faz a mudança para Vale Vênito e ontem nós fizemos uma mudança de volta para cá. Pianos, instrumentos, partituras, estantes, coisas de escritaria, a gente monta uma escola de música lá. E o pessoal da comunidade, eles oferecem os espaços de Vale Vênito. Então, assim, salas de aulas, salas de ensaios, salas de concertos, a igreja, a gente usa a igreja o dia todo com atividades, com aulas, com concertos. Enfim, eles disponibilizam muitos espaços da comunidade para que o festival aconteça. Isso é muito importante. Você falou, então, dos ensaios, das aulas, a programação do Festival do Inverno, ela é vasta. As pessoas, às vezes, se detêm em alguns detalhes, mas é uma programação imensa. Queria que você falasse um pouco sobre a programação dessa edição que nós tivemos agora. Como foi decidido? O que você destaca dessa programação que teve? A gente tem aquelas cinco ações que a gente trabalha, os concertos de alunos, concertos de professores, a gente tem o curso de formação para professores de educação básica, que nós começamos desde 2011, uma parceria com o curso de pós-graduação e educação aqui do FSM, que são nossos parceiros para realizar esse curso para os professores de educação básica. Nós temos a musicalização infantil, com oferta de flauta doce e violão para crianças, lá da comunidade. A gente tem esse intercâmbio com a Geórgia, que é muito importante, selecionar alunos aqui que passam por um processo de seleção naquela semana lá. E esse ano foram dez contemplados, dez estudantes selecionados em audição, que vão agora em janeiro e fevereiro de 2024, passar dois meses na Universidade da Geórgia. Então, tudo isso aí se somando. E os concertos? Os concertos, que desde o ano passado nós colocamos os concertos na igreja, porque foi pós-pandemia, era realizado no seminário em um local menor, e a gente querendo um espaço maior para ter mais ventilação, mais circulação, para ter mais segurança pós-pandemia. Então, nós começamos a fazer na igreja no ano passado e eu fiquei atento à questão do público. Nós temos um público muito bom. Então, eu falei, vamos manter na igreja. E esse ano repetiu também a questão do público, o público muito bom, tanto no conceito dos alunos na hora do almoço, quanto dos professores à noite. e ainda aquela coisa do ensaio de orquestra, que as pessoas iam chegando na igreja, estavam escutando um som de uma orquestra, foram entrando, e sentavam e ficavam ali um bom tempo ouvindo o ensaio de orquestra, ouvindo o repertório que eles estavam ensaiando, como que a gente trabalha com os estudantes, a questão de desenvolvimento do repertório, técnica, afinação, timbre, dinâmica, enfim, andamento, todas aquelas coisas que envolvem as coisas da música, como que a gente trabalhava ali. Então, eles ficavam atentos, ouvindo. É bem interessante. Eu ouvi uma declaração que eu achei muito interessante, que é o ouvir música pela janela. As pessoas passavam pelos locais e escutavam música, enfim, era essa a sensação mesmo? A qualquer lugar que tu passava tinha um pouquinho de música? Ah, tinha, porque, imagina, fica espalhado pelo vale as oficinas de instrumento. Então, se você circula por Vale Verde, você está escutando um violino aqui, daí tem um anudo de violoncelo que pega uma quadra de esportes, uma parte coberta, vai lá ensaiar, piano na capela. Então, assim, você ouve sons, você ouve sons por todos os lados do Vale Vêneto. Então, o vale fica sonoro, fica com uma sonoridade ali o dia todo. E sobre essas aulas que aconteceram, oficinas, eu queria saber como foi determinada essa questão das turmas, dos professores, como foi escolhido? Então, nós começamos a organizar essa edição em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, nós começamos a comissão a se reunir e a pensar quem seriam os professores que seriam convidados. É claro que a gente depreza por professores de muita qualidade musical, de muita competência didática, professores que sejam bons músicos, mas que sejam bons professores. Então, a gente começa a ver quem seriam as pessoas que poderiam vir, a questão dos convites, o pessoal, os estrangeiros que vêm, eles têm um calendário muito cheio. O calendário no exterior, eles têm, assim, tudo com um ano e meio de antecedência. Então, se a gente quer trazer certo professor, a gente tem que fazer o convite com antecedência. Então, feitos os convites, os professores internacionais todos, sem exceção, eles vêm com as passagens internacionais pagas pelas universidades que eles trabalham no exterior. Então, isso aí, eles vêm com o convidado da universidade deles para dar aula aqui na nossa universidade. Isso ajuda muito a questão da realização do festival. Daí, os alunos, eles se inscrevem por meio de um vídeo, eles gravam um vídeo tocando o instrumento deles, mandam para a comissão, é feita uma avaliação, não é a comissão do festival que faz, são os professores que vêm, nós encaminhamos os vídeos para os professores, eles analisam, fazem a seleção, daí os alunos selecionados fazem a inscrição do evento e vêm para a Vale Vêneto. Daí, eles participam das oficinas. Então, esse é o processo de seleção do edital. Uma coisa também muito interessante que você falou, até eu acho que é legal da gente tocar, é o convênio com a Universidade de Geórgia. Sim. Uma universidade que você já teve a oportunidade de conhecer e estudou por lá. Qual a importância desse convênio? Você falou do intercâmbio de alguns alunos, citou 10 alunos, enfim. Queria que você falasse um pouco mais como foi firmado esse convênio, o que a UFSM pode esperar dessa parceria e o quão positivo ela é para a nossa universidade. Então, o convênio com a Universidade de Geórgia, ele existe desde o primeiro festival, assim, em termos de convênio, a questão de vinda de professores. Foi lá por 2011, 2012, no máximo, que nós começamos a abrir essa possibilidade fazendo seleção de alunos para irem para lá. E, assim, todo ano fazendo e a coisa começou a funcionar, essa questão do intercâmbio. Então, todo ano nós estamos selecionando, esse ano, nós selecionando 10 alunos, como que é o processo de seleção? Os alunos passam a semana inteira tendo aula com o professor. O professor tem uma turma, sei lá, 10, 12, 14 alunos. Daí, o professor escolhe um aluno, ou o professor escolhe. Durante a semana, ele vê quem está com possibilidade para fazer a audição. Daí, ele escolhe um aluno, daí tem vários instrumentos, a gente pega a lista dos alunos que vão fazer a prova, daí, no sábado de manhã, esses alunos passam por uma prova por uma banca, dois professores lá dos Estados Unidos e um aqui do FSM. Daí, é feita a prova e daí, é feita a seleção, os aprovados, esse ano foram 10 aprovados. Acho que foram 18 que foram pré-selecionados para fazer a prova no sábado e desses 18, 10 foram selecionados. E existia um limite de vagas assim ou foi decidido na hora, serão 10 pessoas? Não, o ano passado, em 2022, foram 9. Esse ano foram 10 contemplados. Na realidade, quem gerencia essa questão da vagas tem muito a ver também com os alunos, com o potencial dos alunos, que na prova que eles tocam ali para a banca, a banca vê. E também, eles veem a disponibilidade dos professores que vão receber esses alunos lá no período de janeiro e fevereiro lá na Geórgia. Então, é um equilíbrio entre o professor de lá e aqui o aluno que realmente está apto para ir. Imagino que seja positivo para os dois lados, eles receberem grandes alunos e essas pessoas também teriam uma oportunidade, enfim, como você falou até antes da gente começar o programa, estar em um local que respira a música. Sim, é uma universidade, eu estive lá em 2019 fazendo pesquisa para a minha tese de titular, eu fui lá fazer, fiquei dois meses também, janeiro e fevereiro, o primeiro período que os estudantes vão. e a escola é uma escola muito boa, com uma estrutura excelente, como eu falei, é concertos, orquestras, bandas, corais, ópera, grupos de jazz, enfim, é uma imersão musical muito grande acontecendo, então, para os alunos que vão daqui, é conhecer um universo, que lá eles estão fazendo isso há muito tempo, a universidade lá tem muito apoio, muita estrutura. Falando até do apoio que você citou, enfim, eu acho que é legal da gente falar, e uma coisa bem interessante também, de pontuar assim, o Brasil é um país historicamente conhecido por não valorizar muito a prática musical, a gente até conversava aqui antes da entrevista, enfim, que às vezes o desejo do estudante de estudar fora, que é muito legal, é interessante conhecer uma nova cultura, estar nos grandes centros, também passa por uma necessidade, porque aqui no Brasil ele não vai ter o mesmo incentivo, a mesma evolução, talvez, então eu queria que você comentasse, você que estudou fora, tem um estudo aqui também no Brasil, como você vê essa relação do Brasil perante aos outros países na música? Vamos por partes, a música, a música está presente na vida das pessoas, ela está no rádio, ela está na TV, ela está no cinema, ela está no teatro, ela está no celular, ela está no elevador, ela está no bar que tem música ao vivo, ela está no rádio que você pega no carro e liga, enfim, a música está presente na vida das pessoas, as pessoas escutam música de alguma maneira durante a semana, em algum momento ou todo dia, enfim, a pessoa vai correr, vai caminhar, ela coloca música para ouvir, as pessoas agora têm uns fones de ouvido para você nadar ouvindo música, então assim, a música faz parte da vida das pessoas, eu estou falando de música, eu não estou falando de repertório, só que a música não está na escola, ela está em todos esses lugares que eu listei, mas ela não está na escola como área de conhecimento, e nesses países aí, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, a música está na escola, a educação musical está na escola, então esse é o primeiro ponto, a música teria que estar na escola, que efetivamente no Brasil é uma batalha para que a música entre na escola como disciplina, a educação musical é tão importante quanto qualquer outra disciplina, e música é matemática, é língua estrangeira, é geografia, é história, o aluno que envolve com música está se envolvendo com muitas áreas, bom, questão da... Como estava ali essa questão dos outros continentes, dos outros países em relação ao Brasil? Lá eles têm muito mais tradição, estrutura e tudo mais, as universidades, então eles têm muita história em cima disso, agora, a possibilidade de um aluno aqui sair e ir para esse contexto e ficar lá em uma imersão, é muito importante eu ganho a referência que ele vai ganhar, a referência daquilo que ele faz aqui, mas num outro local, num outro local onde a questão da disciplina é muito forte, disciplina de estudo, disciplina de horário, enfim, são as metodologias que eles ensinam lá, o trabalho, toda essa dinâmica de estudo, de trabalho e que o aluno passa por isso e quando ele volta, é claro, ele vai absorver isso aí e isso aí vai refletir no dia a dia no que ele vai fazer aqui. E outras possibilidades também, só citando um exemplo dessa questão do intercâmbio que eu acho interessante contar, anos atrás, a gente tem feito a seleção todos os anos, nós tivemos um aluno aqui de uma outra universidade que veio, ele ganhou uma bolsa, ele foi para a Geórgia estudar lá, ficou dois meses, e na Geórgia veio um professor da Inglaterra dar um masterclass para a classe que ele estava frequentando lá, ouviu esse aluno e deu uma bolsa para ele fazer mestrado na Inglaterra. Então, essas conexões funcionam, enfim, são as oportunidades que aparecem, então, é uma coisa muito boa, então, agora, esse ano, são dez alunos que vão ter essa oportunidade para o ano que vem. E em todos esses anos que você participou do festival, seja na parte da organização ou como público, enfim, queria saber se você enxerga uma evolução considerável no festival também. Ah, sim, eu vejo que a parte de estrutura lá em Vale Vêneto tem melhorado bastante, desde que eu não conheci aqui em 94, está muito melhor a questão da infraestrutura, a questão da qualidade, por exemplo, nós alugamos um piano para fazer os recitais dos professores, um piano de cauda e um piano de muita boa qualidade, então, os músicos que vêm para fazer os concertos, os professores, eles elogiaram muito esse ano, a questão do piano, a questão da performance dos grupos e tudo mais, então, é uma questão assim, infraestrutura, apoio, enfim, a gente vai tentando sempre uma edição para outra, a gente vê o que não funcionou muito bem e o que a gente pode melhorar para o próximo ano, isso é uma coisa que a gente vem fazendo e que tem funcionado, olha, isso aqui não funcionou muito bem nesse horário, esse tipo de coisa, vamos fazer em um outro horário, vamos fazer de outra forma e depois a gente vai acertando. Professor, agora para a gente encerrar, então, queria que você desse o teu feedback, como você avalia essa edição do Festival do Inverno, a 38ª, isso já pode dar alguma possível previsão do planejamento do ano que vem também? Bom, essa edição foi excelente, tanto do ponto de vista musical, do ponto de vista humano, dos professores, foi um grupo de professores muito conectado com tudo, querendo ajudar, querendo participar, se envolvendo, três professores que vieram para dar aula, eles tocaram na orquestra com os alunos, eles viram que precisavam ali tocar, eles sentaram para tocar, enfim, a gente tem colaboração, a gente tem ajuda dessas pessoas, desses professores que vieram. O evento foi muito bom, os alunos saíram muito satisfeitos com o nível musical, qualidade e tudo mais, e para o ano que vem, agora nós vamos, primeiro, dar uma respirada, que ainda nós estamos na fase de trazer, trouxemos já o material lá para cá, para a universidade, nós estamos agora arrumando as coisas aqui, mas eu acredito que, em breve, a gente já comece a falar, a comissão começa a se reunir, a discutir pontos, assim que podem ser feitos para o ano que vem, convites, pessoas, enfim. Professor, então queria até agradecer aqui pela presença, agradeço em nome da nossa equipe e aproveito também para ter parabenizado mais uma vez, parabenizar toda a equipe por mais um Festival de Inverno que foi um sucesso. Muito obrigado, com certeza, e vamos seguir, vamos seguir com mais uma edição ano que vem. Este foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Hoje conversamos com o professor Guilherme Garbosa sobre a 38ª edição do Festival Internacional de Inverno da UFSM. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado e até mais.